Música A vocês com medo da Força Jovem Esse ano de 2014 significou muita coisa para nós Foi um ano difícil para todo mundo Onde nós pudemos trabalhar, se empenhar E dar tudo aquilo que não foi aos nossos irmãos da Força Jovem E aqui estamos encerrando mais um ano Mas encerrando um ano de glória da Força Jovem Porque conseguimos resgatar um presidente para o Santos Futbol Clube De alta qualidade, de berço, de categoria e obrigade Que eu conheci muito bem o seu pai Roberto Roma, seja bem feliz com o Santos Futbol Clube Este é o sonho de tua vida E este sonho vai ser realizado Que Deus te abençoe E a Força Jovem toda junto com você Nesse teu trabalho Um abraço do teu amigo, mano Que Deus te abençoe Obrigado.